As Esmorenas, ao vivo, voltando para todo o Brasil. Estava fora de mim, tanto que te expulsei, mas como vou deixar você, se eu amo, amo, amo Primavera. Eu juro que pago pra saber, As Esmorenas, meu Deus, mandei meu amor embora, Primavera, Pernambuco, linda. Que lindo, gente! Amor, amor. O meu amor, eu amo você. Amor, amor. Quer saber de que Primavera é Pernambuco? Curte essas bandeiras de botão, assim como o Brasil inteiro e eu com você, gente. Eu briguei, estava fora de mim, tanto que te expulsei, mas como vou deixar você, se eu te amo. Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber, Meu Deus, mandei meu amor embora, Meu amor, eu amo você. Amor, amor. 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 Suas consequências você pode arregar Que sabe tudo! Eu tô O dinheiro que valei ser uma creditor Agora a moeda girou Eu tô solteiro Ternendo o dinheiro que valei Ser uma creditor Agora vai me dar valor Mas as paredes Ao meu Alô, baiano, produção reservou Vamos juntos, viu? Você tem visto tudo pra te agarrar E sempre tô em casa e você vai Várias madrugadas te escrevam Pra tomar banho e a gente se amou Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas cê vou ao ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode arregar Quero ver Quero ver Quero ver Perdem do dinheiro que valei ser uma creditor Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Quero ver 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 De uma vera, fernando Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Você era encantada por ser o seu primeiro amor Você é minha namorada Sempre me amou Agora vê se separar O que ia acontecer E não liga mais pra mim E o que estará errado Pra você agir assim E aí? Onde que eu errei E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Te amo de verdade Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor, eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade E aí? O que pode fazer o que quiser E aí? E aí? Vai lá na frente Não tenho culpa De te amo de verdade E aí? Eu te amo e não me deixe, não me deixe, não me deixe não Não, meu amor Não, meu amor Desculpa, mas eu não dormi no meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito, não É aqui, peraí lá Vai, meu velho É amor, 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 amor Não me deixe não Asas morenas Minha pera perna pulou Nossa, não me deixe Eu topo tudo que vier O fim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração É horrível, né, gente? É assim, vai! Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino meu coração Já tentei te esquecer Não me deixe não me deixe não Obrigado, gente! A roça A roça A roça A roça A roça Asas morenas Primavera Primavera Pernambuco 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 Quem gostou Demorba Pernambuco Demora Põe a sua mão Em meu coração E me faz os sonhos voar Só nós dois Em minutos pra se amar Escondidos nos desejos da paixão Todo bem, meu irmão, gente Eu não te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quem sabe, gente, quando vai ser Aconhecer no meu cobertor Todas as noites de amor Obrigado! Primavera, Pernambuco, gente Cidade linda, maravilhosa, obrigado Asas Morenas ao vivo Os parceiros baianos CDs Baiano Produções Sempre vem em mim Diz que vai me amar E não vai poder demorar Põe a tua mão Em meu coração Que me faz meu sonho voar Só nós dois Em minutos pra se amar Escondidos nos desejos da paixão E toda vez Eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser, quando será Que você vem Sem me deixar Aconhecer no meu cobertor Todas as noites de amor De amor De amor De amor De amor De amor Primavera, Pernambuco, é show Agradecer o convite da prefeita Deice Juliana Obrigado, prefeita Alô, Michelle Silva Tamo junto Obrigado, secretário Valeu, galera Nós Vem Não me julgue Com sua imaginação Que som é esse, rapaz Parabéns Obrigado Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Uh, meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Me ama, meu benzinho Não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue No baixinho Quanto lindo O meu coração Obrigado, gente Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha Meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Uh, meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu benzinho Não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha Pimavera, Pernambuco As as morenas ao vivo Obrigado, gente Muito obrigado Obrigado, meu Deus Primeiramente Pra nós todos Foi vocês que mostram a gente Obrigado Uh Quem gostou Dá um gritinho Muito obrigado, galera Primavera, Primavera, Pernambuco O nosso Patrocinador Não, empresário No momento Na região Baiano Produções Falou Olha lá O Primavera Pernambuco Amam vocês Então muito obrigado, gente Baiano Produções Obrigado você também Por nos trazer aqui O nosso Qual é o nome dele O Prefeito Ades Mas tem outro empresário também Com a gente Fábio Tenório, gente O Fábio Tenório Muito obrigado Nossa Prefeita Ades E vocês presentes, gente Muito obrigado Quem tá gostando Essas morenas Para de gritar, vá Muito obrigado, gente Eu sou esse Natural assim Como vocês estão vendo Toma minha caixa assim Aqui, bem de leve Pra o amor Bater mais forte Ele no coração E tamo junto, viu, gente Só na caixa Maestro Breno Um jovem maravilhoso Chama Uou Praça do Padroeiro Prazer pra nós Jogar aqui Rapaz Só na igreja Bora Vamos às antigas Bora Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar Ah, é o quê? Alô Só pensa O aroma de um amor Pode haver Espinho Como ter mulheres de milhões E ser sozinho É aqui, é? É Na solidão de casa Descansa Obrigado, hein É nóis No sentido da vida Vem Quem pode Quem pode dizer A galera de Primavera Soltando a voz Na em cima Vai O amor é feito De paixões E quando perde A razão Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Prefeitura Municipal Primavera É nóis O amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Que quem vai amar Se o meu que ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Simônimo Te amor É amar Só alegria Só alegria Que quem revela O mistério Que tem a fé E quando o seu medo Traz o coração De uma mulher Como é triste A tristeza Bendigando o sorriso Desde Juliana É como Eu moro na luz De me ensinando Nossa perfeita moral Desde Juliana É nóis Quem tem amor Na vida Tem sorte Quem na fracidade Sabe Sempre tem má sorte Que não pode dizer Onde a felicidade está Amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo De amor É amar Sinônimo 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 De amor De amor É amar É verão Sinônimo De amor É amar Primavera Pernambuco Primavera É verão Só alegria Simão Nossa gente Vamos pra lua Vamos Pernambuco Pegar as duas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens Tu tens Dias Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorriu E também choramos Primavera Quero que tudo Quero que tudo Quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Muito lindo gente Em direção A lua Em direção A lua Asas morena Primavera Pernambuco Muito obrigado Carregue Beleza Olha nós Às vezes Tropeçamos Tem dias Que quase Caímos Mas olha nós Samos Humanos Sorriu Também choramos Amor Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção Pimavera, Pernambuco Se vier na paz, estamos juntos Em direção Se vier na paz, estamos juntos, gente Valeu, meu irmão, obrigado pelo carinho Fábio Deus abençoe você também Olha, vai falar no microfone do Assoas Moreiras, vai, diga Eu lhe acompanho direto Pronto, tá certo, tá certo Fábio Tudo certo, Fábio, vai com ele Obrigado, irmão, estamos juntos Deus abençoe, viu É nóis Moreninha, meu amor Pra tomar mais uma, bora Vamos lá, gente Obrigado, Pernambuco Foi difícil entender O amor e o amor e a paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Conquistar o meu coração O amor e 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 a paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, meu amor A realidade, gente É a natureza, vale tudo Muito obrigado, muito obrigado Bele Morena As asmorenas Sim, Mora Prefeita desde Juliana É nóis Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho vendeu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor A todos vocês Eu fiquei ligado nela Diz aí Bela e Morena Bela e Morena Muito lindo, gente Obrigado Eu fiquei ligado nela Me abafo no jeitinho dela E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor É todo bem Eu fiquei ligado nela Me abafo no jeitinho dela Bela e Morena Bela e Morena Seu beijo doce e quente me venena Isso é fim da vera Pernambuco, gente Eu sou fã do João Campos Prefeito do Recife Obrigado, irmão Se você quiser saber Eu sou fã do Todo dói Todo dói Por seu amor Tô doente por você E mal é dor E só melhora Se eu sentir o seu calor Vamos junto Vamos junto A minha doença é paixão É vontade de te ver O bem me dá o seu E começa o amor Pois o meu mal de amor E pura só você Se você quiser saber Como eu estou Todo dói Todo dói Por seu amor Tô doente por você Que mal eu tô E só melhora Se eu sentir o seu calor E só melhora E só melhora Se eu sentir o seu calor A suas morena Aê, mano Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Se você também Ajuda aí O que não falta Ajuda aí Se não quer Ajuda aí Ajuda aí Nada sério Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me derrubar Pra rua Não tem ver o tempo Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Ou água Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Agora sim Agora vai Aê, mano Gente, olha só Já são 21 anos de história Do Asas Morenas E pra nós é sempre um prazer Quando a gente chega assim Numa cidade Que a gente vê Uma recepção dessa Desde lá do camarim Que a recepção 100% Com a gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Tá bom? Pelo carinho da organização Da festa Parabéns mesmo Obrigado A gente agradece De coração 21 anos de história E a gente aqui ainda Viviam Cantando pra vocês Obrigado Tá bom? Que Deus abençoe Cada um grandemente Pra que a gente viva mais Uns 21 anos, né? Pra ir pela frente É isso Obrigado Mais uma Pra galera Bora Enquanto o mano Toma água Vai acontecer a galera Do som Pancada demais Obrigado, gente Obrigado demais Obrigado Quem é o louco? Tô lutando contra essa vontade de ligar E serviço é o número Mas tive que apagar Hesitei, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco? Quem é o louco? Senhores Eu pedi E eu pedi Se adeus Querem confitar Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco? Entre nós Lá no céu É isso aí Lá no céu Um abraço Aí, meninas Vamos juntos Estrevi, te amo E desisti De enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Galera aqui, ó Quem é o louco? Quem é o louco? Primavera, só alegria Eu quem disse adeus Querendo ficar Você disse Foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco? Entre nós De novo De novo Só na voz Quem é? Eu quem disse adeus Querendo ficar Eu não sei Quem é o louco? Entre nós Só uma dão pra vocês A partir de agora Asas morena Asas morena Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre quis Você mudou Você mudou Estou cansado de te explicar Vai cantar junto, gente Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Muito lindo Asas morena Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Eu amo você Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Você e de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre quis Você mudou Você mudou E eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Não baixinha, não baixinha, não baixinha Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Me moveram a pé no pulo Oh, 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 oh Asas morenas, asas morenas Muito obrigado, gente Nós estamos juntos há 20 anos Nós é 21 Asas morenas, asas morenas e você Oh, 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 oh Ok, tá bom, bom Oh, 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 oh Homes e mulheres apaixonados Quem é o nome dos teus olhos Quem é, quem roubou você de mim? Eu sei que ele não te ama Só pra te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Quem é o dono dos teus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só pra te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Eu sei que ele não te ama Só pra te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Só pra te levar pra cama Só pra te levar pra cama Me deixa uma chance pra dizer Quero provar pra você E eu sou sua paixão As asmoreiras Sei que é de mim que você gosta Vejo com seus sentimentos Pra pro meu seu coração Me dê só uma chance E vai dizer Quero provar pra você E eu sou sua paixão As asmoreiras E eu sou sua paixão Tenho medo E a cara Meu desejo E me leva Até o céu Sou real Bom demais Vendo aqui toda vez As asmoreiras morreram na abundância A gente faz amor A gente faz amor Você já tem alguém O meu desejo O meu desejo É imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o medo E a cara O meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Até o céu Sou real A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mais Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Fecho os olhos As asmoreiras As asmoreiras A banda que tem O maestro mais jovem do Brasil Vendo o currê Para coronel Ainda o Mendes Da parecida do Sergipe Você é o cara, cara Só que você, viu A gente tem que ser Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Você Sabe Eu pensei que fosse fácil Esqueci teu jeito frágil E se dá sem receber Só você E a gente Só você que me ilumina Eu que quero Para o irmão Como é doce Essa lourinha E te amar Toda manhã Os momentos São difíceis Você é o meu irmão Nosso povo Não tem cerveja Sabe tudo De nós E joga fora Nossos medos Primavera Pernambuco, gente Desculpa, gente Desculpa, gente Desculpa, gente Nunca tomou um pé de cachaça Você também está presente Vai Nossa Só você que me ilumina Só você que me ilumina Meu pequeno Talvez O meu doce Essa lourinha Que me ilumina Toda manhã O meu doce É difícil Você é o meu irmão Nosso povo Não tem segredo Sabe tudo Que nós dois Resolva fora Nossos medos O meu doce Não faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer O meu doce Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Trabalheira Meu primeiro A minha solidão Por ela Eu vou ver O meu deus Asas morenas Quem gostou Dão que tinham Em vez de você Ficar pensando Me Em vez de você Viver chorando Por ele E aí Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele É amor É amor É amor É amor Estava tão triste Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Eu somente Eu somente ela Que me satisfaz Hoje já foi meu Que você cantou Por isso que eles falam Que eu sou um sonhador Então, gente Diz o que ela Servir de vida Pra mim Você sabe que eu sou um sonhador De colher As babacas da preta Mas como essa mulher Levou até pra guerra Apaixonados Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Relaciona a gente Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Isso é clássico Tudo bem Estava tão triste Estava tão triste Quando ela apareceu Os olhos que passem no norte Estremeceram Meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Eu somente ela Que me satisfaz Eu somente ela Que me satisfaz Você só foi eu Que você cantou Por isso que eles falam Que eu sou um sonhador Então diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui no Nordeste Você sabe não desisto Se eu sou um cabra da peste E apesar de comer E beber tantas sachaças Com essa mulher Mulher linda, gente Primavera, vai Juntos, vai Ai, amor Ai, 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 amor Asas, morinas e primavera Pernambuco é show O país dos negrados Moranguinho do nordeste Parabéns, muito obrigado Asas, morena Há uma chance Há uma chance Da gente se encontrar Há um monte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Deixam levar Não há força que o homem Me separe Há uma porta que um de nós Mas vai ter que abrir Boa Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não há E quando um homem e mulher Deixam levar É mais fácil Viver Há uma instação Onde o trem tem que parar Ou na ponta Manta Me manda errar Pra poder sair Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor É mais fácil Maravilha Sucesso é talentoso Há uma chance Pra gente se encontrar Há um beijo Pra nós dois Mais fácil Se encontrar Quando um homem e mulher Se trocam Nóia Não 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 Vai Vai Bando Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou É Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não vai E quando o homem Mulher Se deixam levar É mais fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Baixinho vai Tô na contra Obrigado Pois é só assim Que Primavera É a cidade mais linda De Pernambuco Asas Morena Prefeita Deze Muito obrigado Vai no Produções É nóis Tamo junto Fica louca Amanheceu E eu aqui sozinho E eu aqui sozinho Pra lhe dar morena Coração doer E eu aqui sozinho E eu aqui sozinho E eu aqui sozinho Com você Ele falou Não aceitava Vem Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer mal o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer mal o dia inteiro Pra gente fazer mal o dia inteiro Do meu lado Do meu lado Do meu cavalo Do meu cavalo Do meu cavalo Amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer mal o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer mal o dia inteiro É nóis É nóis É nóis Coisa linda essa peça Parabéns a prefeita aí Eis a Juliana Parabéns Peça linda Ei, lefado great Tiangue type movie Eu pensei que eu nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz bem pra você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão perente Um sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando e tudo é tão igual O prato no meu rosto é feito temporal O rio que eu te arraia como cada dia Eu era tão feliz por nossa vida O mundo é mais difícil que viver sem ti Sobrendo pela espera de te ver voltar O fio do meu corpo perguntou a fugir E não sei onde estás E não te ver se eu era tão feliz As associação de uma terra até não mudou Vai ano em profissões Vai no ganhar e vão voltar E a vida vai passando e tudo é tão igual O prato no meu rosto é feito temporal As associação de uma terra até não mudou O prato no meu rosto é feito temporal Sobrendo pela espera de te ver voltar O prato no meu rosto é feito temporal E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz O prato no meu rosto é feito temporal 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 Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre tem força briga Nós nos amamos muito Dia e noite a sol O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volte pra mim Volte pra mim Essa paixão é meu O sentimento tá frio O sonho é pra dar os seguidos Que você vai querer É o meu fone que toca Eu te balanço e me assosta O nome sem a escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou me dar Pra todo mundo ao mim É o meu desejo Sou menino e seu amor E me trago o corpo e a alma Pra você Sempre depois das minhas Nós nos amamos muito Chalice Penavera, Pernambuco, a alma As asmarenas Carinho, meu Essa paixão é meu Sentimento profundo Sonho acordar O segundo Que você vai querer E o dela Pune que toca Eu digo alô Sem resposta Não desliga o estudo Que eu vou te falar Só a galera Pra todo mundo ao mim Você é meu desejo De viver Só ouvir e seu amor É que me faz crescer E me trago o corpo e a alma Pra você E me trago o corpo e a alma Pra você Primavera, Pernambuco Pernambuco Primavera, Pernambuco Que gostoso Eu gritinho Muito obrigado, gente Parceiro Baiano CDs Nosso empresário aí Baiano CDs Produções Muito obrigado, irmão Tamo junto Fábio Tenora Parabéns, muito obrigado E nossa prefeita Deise Juliana Juliana, prefeita Muito obrigado O povo te ama E essas morenas também te ama Nossa secretária aqui Michelle Silva Tamo junto também Viu, Michelle? É nóis Prefeita Desiane Juliana Juliana, não Prefeita Juliana As as morenas te amam Pode ser certeza E o povo também Tamo junto Obrigado Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto Maestro Brando Maestro Brando, gente E essas morenas Bora, Fih, vai Como vou deixar você Como vou deixar você E aí Estava fora de mim Tanto que te eis você Mas como vou deixar você Se eu te amo Por onde você anda nesta hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus Mandei meu amor Eu vou embora Eu amo você, gente As as, as as morenas A dor do meu amor Eu amo você, eu amo Eu amo, eu amo Tenho tantas coisas pra te falar Tenho tantas coisas pra te falar Diga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos, nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo E eu sou mais Eu sou você, não sei mais Eu te vejo, hein Em qualquer lugar que eu vá Você também Você tá morto pra voltar Por cobrar o Pernambuco Vem depressa Muito obrigado Vem depressa Por favor O meu e o céu É o nosso amor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você não vai Várias madrugadas te esperando Pra tomar o banho e a gente me amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto de não dar Você não vai mudar Suas consequências você pode arregar Vem pra ver aquele vizinho César Bento O dia inteiro Te parabenizo Acredito Agora a moeda girou Eu tô solteiro Levendo dinheiro Falei Você não acredito Agora vai me dar valor Você embora Queria descer ali Falar com essa gente Lindo maravilhosa Gostosa Mas gente, olha Já que eu não posso ir aí Você pode vir tirar foto com a gente Você pode ver se quiser Viu A gente tem todo o tempo No mundo pra tirar foto De cada um de vocês Que quiser marcar esse momento Com essas marinas Tá bom gente? Nosso camarão Viu? Baixinho, baixinho Vai Baixinho, baixinho Baixinho Olha Olha Não pode Não pode Não pode Não precisa parar Gente, olha Você que quer marcar esse momento Com nossas marinas Com a gente Com eu, meu irmão Você pode vir no nosso camarão Tirar foto com a gente Tá bom? Quem quiser pode vir Está encerrando nosso show? A peça continua Mas você que quer tirar Quer marcar o momento Com nossas marinas Pode vir Viu? Eu tô Fudinho Fudinho Agora a boa já girou Nossas morenas Primavera, Pernambuco Só um textinho Só um textinho Só um textinho Rapidinho Bem rapidinho Galera Bem rapidinho Primavera Só um textinho Moreninha Você é minha paixão Preciso de você Dentro do meu coração Primavera, meu amor Tchau Tchau, gente Por enquanto, viu? Quer marcar o momento? Vem com a gente aqui No nosso camarim Tchau E até a próxima Se Deus quiser Obrigado, gente Obrigado, Primavera Obrigado, Baiano Produções Obrigado, Fábio Tenório Prefeita Deise Obrigado Muito obrigado Tamo junto Eita Prega Tramolesta Valeu, Maris Feijão Quem gostou desse prega Não gritiu Rapaz O doutor Uiro O doutor Uiro O dever que O que o doutor O que o Rogério Sonho Diz Só sofre de amor Com uma música dessa Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Vai gastar, porra É pequeno, não, doutor É, não, Adriano É, é É, tem junto Diz Você vai dar o lado Do número Coisa linda, meu irmão Bonito demais Imagina E aí Vamos lá Vamos ler Tamo junto, misturado Bom, não Voltaram tudo